Olá pessoal, vamos então agora para um gameplay de um lançamento, acho que foi hoje dia 10 de novembro, se não me engano ele foi lançado antes de ontem, dia 8 de novembro, tenho que confirmar, mas foi dia 7 ou dia 8 que ele foi lançado, que é esse carinha aí, o Angry Birds Star Wars Os caras como sempre detonaram, eu dei uma jogadinha rápida aqui, tipo coisa de um minuto só para dar uma olhada como é que era aqui, e segue o mesmo exemplo dos outros né, os caras, cada dia que passa conseguem, cada dia que passa conseguem lançar um jogo melhor do que o outro dessa série, é impressionante Vamos entrar nessa primeira fase aqui para dar uma olhada, ver como vocês podem perceber ou não, não sei se está dando para ver aí, mas eu joguei as duas primeiras fases na verdade e daí já parei, vamos para a terceira agora aqui, ou melhor vai, vamos desde a primeira para vocês verem aqui para quem não viu ainda Ops, tinha desligado sem querer, vamos embora Então aqui como vocês podem perceber os passarinhos tudo loirinho ali né, tudo no extile E um porcão feio de arder o olho, vamos lá Um menos Um menos Como sempre né, as primeiras fases sempre são tetinha Ops Acho que eu me ferrei né, vamos tentar de novo Ops Porra Ops 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 Que bom essa Ah, que minha bateria tá acabando, hein Que bom Aguenta aí, bateria, aguenta aí Então, gente, se acabar a bateria Se a câmera Se o vídeo acabar do nada, já sabe, né Que a bateria Ou a bateria da minha câmera acabou Ou a bateria do tablet foi pra fita Vamos lá Puta, que burro Foi no pior lugar possível pra jogar o... Bom Os porco berra de felicidade, né Ai Foi Meu Deus, o que que explodiu ali, rapaz? E continua Opa Vamos, vamos, vamos Antes que minha bateria vá pra fita Ah, não vai travar, né Não Opa Bom Acho que eu entendi Vamos ver se eu entendi como é que funciona esse gordão aqui Não entendi direito, né, como é que é Deixa eu ver Vamos jogar assim Ih, cacique Fiz cagada Puta, bicho burro Ah, não entendi direito como é que é esse cara Eu acho que eu não entendi nada, na verdade, né É, sentei no graveto Vamos de novo Ele solta tipo um... Nossa, como eu sou burro, hein Como eu sou burro Beleza, agora acho que eu entendi Acho Vamos embora É, fiz cagada agora, mas ainda deu certo Vamos, vamos, vamos Que minha bateria tá acabando, meu filho Opa Olha Ela tá vindo laser pra tudo que é lado Pô, mas os porcos tão com armadura, rapaz Tá ferrou Ah, bosta Ah, bosta Descagado Ó, eu quis fazer uma coisa e não deu nada certo Que burro Puta merda Meu Deus Chupa Ah, que merda Esse cara é muito gordo, meu Porra Eu ia falar É muito gordo Porque não conseguiu chegar do outro lado Mas é gordo Mas é forte Desgraçado, né Olha Moeu tudo, rapaz Opa O que eu ganho ali Desbloqueei um nível Tá bom Tá bom E agora Sai daí Pequenininho Maledito Eu não gostei muito desse gordão Aí não Mas vambora Pensando bem até que ele é efetivo, né Então Um, não Vamo Puta merda Ah, beleza Ai Maldito Ah, beleza Nossa Que estrago Isso aí É isso aí Do P-Site Vamo que a minha bateria Tá acabando Meu filho Cacilda Tirei sem querer Do videozinho Opa Tá ficando bom, hein Os caras são Olha Tá bom, então Vamo passar a espada Jedi Nos caras Vamo ver como é que é isso Cara Cara Tem que admitir Os caras capricharam Nesse, hein Puta Que luparelo Capricharam mesmo Muito bom Muito bom Até a espada Jedi Os caras deram jeito de De incluir no jogo Puta Aqui, pai Que também não podia faltar, né Mas Enfim Nossa E a espada Jedi Faz estrago, hein Tinha que ter Tirado a espada Um pouco mais na frente Ali que já pegava Esse aqui, ó Meleca Vamo embora Sem remorso Ai Nossa O passarinho Agonizando depois Ai 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 Bom, gente Como sempre, né Vou falar o que é Nesse jogo Mais que recomendado Pra quem gosta do estilo Lógico, né Impecável até agora Impecável Bom, minha câmera Como sempre Dando uma travadinha Básica, né Mas vambora Vamos continuar Ixi, eu nem mirei direito Esse negócio Gostei, gostei, gostei Aguenta firme A bateria do tablet Aguenta Ah, mas agora Que eu tô aprendendo a jogar Com esse gordão aí Pô, agora tudo faz sentido Ah Desculpa que eu sou meio lerdo Mesmo pra entender as coisas Tá Então tá bom Meu Deus Isso é Isso aí é meio complexo Ai, me pegou Ai, me pegou Tem um PNT aqui no canto Mas beleza Olha o estrago Olha o estrago Fica vendo Nossa Olha, tem um fiadaputila Mocado aqui Como é que eu vou pegar Bom, já sei Bom, já sei como é que eu pego ele Puta, não deu certo Fudeu Não dá pra pegar ele Meu Mas fudeu Mas fudeu Bom Essa fase aqui Eu sentei no graveto Já, né Já era Como é que eu vou pegar esse cara Aqui no canto, meu É, na verdade Eu tenho que quebrar isso aqui Muito provavelmente Pra ele cair aqui Só pode Pia por enquanto Porco Vader Darth Pig Vader Tá bom Então vamos tentar de novo Puta merda O porco não caiu Cara Eu não sei se tem Como é que eu vou pegar Esse porco maldito aqui Bom Talvez Não sei Posso estar Enganado Mas vamos tentar Ai 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 Mas é Que é Corinthians Rapaz Ih Pior que agora Acho que eu vou me ferrar Com esse porcão Safado aqui Bom Ah Eu fui burro Ah Deu certo ainda Quer ver Ai 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 Se não Beleza hein Nakagadation Simbora pra próxima Simbora pra próxima Puta Puta Já Já Era É Nossa Aí tá complicado Tem que destruir Esse negócio Com certeza Porco Safado Vambora Olha As porcas ali em cima Vem dormindo Rapaz Pô Me ferrei de novo Cara Vai ser difícil Essa fase É Encerrei de novo Bom Gente Já deu pra vocês verem Como é que é o jogo Eu já vi que eu vou longe Nessa fase aqui ainda Mas deixa eu tentar Só uma última vez Pro desencargo Vou tentar fazer diferente Dessa vez Ah Não deu certo É Me ferrei de novo Puta Essa merdinha Tinha que cair aqui em cima Cara É Já era de novo Deixa eu É Fazezinha Lazaeta Bom gente Espero que vocês tenham gostado O jogo Como eu já disse É recomendadíssimo Pode baixar a galera Insta lá no Android Zivix Deve funcionar na maioria dos Androids Ou não Não sei né Olha lá Minha bateria tá querendo Equestralo mesmo Espero que vocês tenham gostado Gente Logo logo Teremos outras novidades por aí Valeu galera Abraço Até a próxima Tchau